No estado do Ceará, a Prefeitura de Jaguaribar anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 29 de março de 2023 até o dia 17 de abril do mesmo ano. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.